Se você vai no aplicativo de transporte, você vai no táxi, o táxi é o triplo do preço do aplicativo de transporte. Por que alguém escolheria o táxi? E aí eu te falo, sabe por quê? Eu não escolho porque eu não tenho dinheiro agora, mas se eu tivesse certeza. Pra mim, na minha concepção, pra um táxi, né? Pra você estar com um táxi, né? A pessoa precisa estudar alguma coisa, passar numa prova, comprar algum registro, agora o aplicativo? Não. Eu saí da prisão, se eu roubei um carro, tô em posse de um carro, eu já posso começar lá, 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 trabalhar. Ninguém sabe, pode ser o quê? Uma avó com miopia, pode ser o quê? Uma criança que roubou o carro dos pais e uma carteira de identidade. Basta a pessoa ter um carro, bom, aí eu já sou esse cara, entendeu? O Edson mesmo, ele fez Uber, milhares de vezes. E esse é um dos exemplos que eu tô falando de tipo de vagabundo que pode ter esse aplicativo, tô brincando. Jeffrey Dahmer, se ele tivesse acesso à internet, nos dias de hoje, se tivesse simplicidade, você acha que ele ia estar onde? Tá dentro de um desse, né? Passando pela rua, oi, BBB, entra aqui. Porque jogando aquele gás que todo mundo fala, né? Ê, vamos ligar o gás. Será que é mentira? Até pouco tempo atrás eu achava que era mentira. Tchau. 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 Obrigado.